Amor Amor E pra ser seu almanac, Olavo Sovaco, Olavo Bilac Mas ela é pura literatura, eu sou a Axila, o Ariano, sua Suna E pra ser seu almanac, Olavo Sovaco, Olavo Bilac Amor, sem essa peça de Queiroz, vamos por Pimbo nos rios Não fui eu quem castrou Alves, foi o Machado de Assis Amor, sem essa peça de Queiroz, vamos por Pimbo nos rios Não fui eu quem castrou Alves, foi o Machado de Assis Quem castrou Alves me diz, Machado de Assis Quem castrou Alves me diz, Machado de Assis Mas ela é pura literatura, eu sou a Axila, o Ariano, sua Suna E pra ser seu almanac, Olavo Sovaco, Olavo Bilac Mas ela é pura literatura, eu sou a Axila, o Ariano, sua Suna E pra ser seu almanac, Olavo Sovaco, Olavo Bilac Olavo Sovaco, Olavo Bilac Olavo Sovaco, Olavo Bilac Olavo Sovaco, Olavo Bilac Olá do seu barco, olá do milagre